Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje eu vou construir com vocês uma ficha do Obi-Wan Kenobi para o D&D 5E. Então, inspirado na série da Disney, Obi-Wan Kenobi, vamos fazer a ficha desse personagem que vem lá dos filmes do Star Wars. Eu já fiz duas outras construções de Jedi no sistema Mighty Blade, eu estou colocando o link aqui nos cards para quem quer conferir. Pessoal, um recadinho rápido, quando for comprar produtos de RPG no mercado RPG, lembra que você sempre ajuda o canal comprando no link que está na descrição, então não se esquece de usar o link que está na descrição. Quer produtos nerd, geek, com a sua cara, confira as sugestões de produtos do Pato Amarelo nos links da Armas que estão na descrição. São produtos excelentes com preço muito bom, então não deixa de conferir. O meu Kenobi é Jedi, clássico, o primeiro eu acho que é Jedi que a gente conhece nos filmes. Ele está lá no primeiro filme com o Eremita, que é quando a gente conhece ele. E depois quando saem os filmes novos, mas que na realidade se passam antes, nós ficamos sabendo que ele foi treinado por Qui-Gon Jinn, ele venceu o Darth Maul, depois ele treinou o Anakin, venceu o Anakin e foi lá para a Tatooine cuidar do Luke Skywalker. Então é mais ou menos esse histórico que nós temos. Procurando bastante aí nas outras fontes de mídia de Star Wars, nós sabemos que ele é de uma família rica, e que ele desde cedo foi para a produção para ser treinado como Jedi, porque ele tinha muita força, né? Mas teve algumas dificuldades em conseguir alguém que terminasse ele, enfim. Rolou essa coisa toda até que o Qui-Gon Jinn assumiu a tutela dele, vamos dizer dessa forma. Esse é o Obi-Wan Kenobi que nós conhecemos. A série se passa quando ele está em Tatooine cuidando do Luke. Então vamos construir um Jedi, tá? Pode usar essa ficha para qualquer Jedi, mas eu vou pensar sempre no Obi-Wan. Precisamos de três coisas importantes. Ser um guerreiro ágil, ter força e push, e por fim precisamos dos Mind Tricks. Não é verdade, é isso que um Jedi faz. Bom, guerreiro ágil temos que caprichar na destreza. Os Mind Tricks nós vamos pegar muita caísma, que aí a gente consegue persuadir e intimidar os inimigos, né? Vai funcionar como um Mind Trick. Mas agora o Force Push, como nós fazemos isso? Bom, aí vem o pulo do gato. Lembrando que nós fizemos essa ficha apenas baseada no livro de jogador. Se alguém quiser pegar o Tasha, Call of Everything, lá tem o Psy Warrior, que é muito mais Jedi do que o Jedi que eu vou construir, mas eu vou construir usando apenas o livro do jogador. Então, primeiramente, vamos pegar o guerreiro. Puxar tudo o que der, o atributo mais alto vai ser destreza. E depois nós pegamos no terceiro nível o Cavaleiro Místico. Por que pegamos o Cavaleiro Místico? Porque ele vai nos abrir slots de magia, que é o que a gente precisa. E ainda ele vai nos dar um bônus de vínculo com a arma. O que é o vínculo com a arma? Tu consegue compoderadamente puxar a tua arma até a tua mão. Exatamente igual os Jedi fazem quando o Sábio de Luz está longe, ele só concentra e o Sábio de Luz vem. Então, dessa forma, a gente vai poder ter até conhecer três magias e lançar duas magias, dois esgotes, além de dois truques. Larissa do Mago, tá? Lembrando que das três magias, duas tem que ser de evocação ou abjuração. O atributo de conjuração é inteligência. Um das trovejantes é o Force Punch. O inimigo vai receber dois D8 de dano e vai ser empurrado três metros, caso falhe no teste. Se passar no teste, metade do dano não é empurrado. Então, esse é o nosso Force Punch que precisamos. Agora, quanto ao Sábio de Luz, né? Afinal, um Jedi tem que ter um Sábio de Luz. Essa é a marca do Cavaleiro Jedi. Bom, no D.I. existe o Sábio de Luz. Se chama Lâmina Solar. É exatamente igual ao Sábio de Luz. Tá? É um punho que sai a espada dele. Ponto. Tá resolvido. Porém, tem um detalhe. A Lâmina Solar é uma espada longa. E toda espada longa, ela usa força no dano e não agilidade. E nós fizemos um personagem ágil. Concorda? Sugestão que eu deixo. E aí fica em aberto para conversar com o mestre. A espada longa, ela é versátil. Isso significa que tu dá um D8 de dano com uma mão. E se segurar com as duas mãos, vocês vão dar um D10 de dano. Substitua a versatilidade pela acuidade. O que é a acuidade? Tu vai dar dano ou com força ou com destreza. O jogador escolhe. Então, o que nós vamos fazer? Tiramos a versatilidade e colocamos a acuidade. Isso significa que ela vai dar sempre um D8 de dano. Não importando se está sendo segurada com uma mão ou duas mãos. Em resumo, diminuímos o dano da arma e permitimos usar a destreza. Então, conversa com o seu mestre. Se ele permitir, a lâmina solar é o estado de luz ideal para qualquer Jedi. Bom, pessoal. Está aqui a nossa fichinha de Ubuo Kenobi. Guerreiro no nível 3, antecedente e inimita. Ele iniciando no nível 3, antecedente e inimita, a gente encaixa ele, no meu ponto de vista, no ponto onde está a série. Já teve as aventuras dele, já lutou com o Anakin, já lutou com o Darth Maul, já deixou de ser Padawan e virou um Jedi. Raça humana, leal e bom. Jedi tem que ser bom, necessariamente. E ele é leal porque ele se manteve fiel à ordem dos Jedi até o fim da vida e ao juramento que ele fez de cuidar do Lula. Bom, força, 8 mais 1, 9, foi o nosso menor valor. Destreza, 15 mais 1, 16, foi o nosso maior valor. Constituição, foi o segundo menor, 10 mais 1, 11. Inteligência, 14 mais 1, 15, foi o nosso segundo maior valor. Sabedoria, 13 mais 1, 13. Eu quis colocar sabedoria alta para ele ter uma percepção passiva alta, porque eu acho que o Jedi está sempre vendo se o lugar é seguro, preocupado com o perigo, tá? Mas quem quiser pode botar na Constituição e aumentar um pouquinho a vida dele. E carisma, como nós temos que fazer os Mind Tricks, e nada mais é do que persuasão nessa criação que estamos fazendo, a carisma tem que ser alta, então colocamos aqui 13 mais 1, 14. Nossa salvaguarda as Forças e Constituição do Guerreiro, e as perícias pegamos a Acrobacia do Guerreiro, Medicina do Eremita, Percepção do Guerreiro, e Religião do Eremita. Com essa aqui, 2 da Proficiência mais 1 do Modificador de Sabedoria, nossa Percepção Passiva ficou 13, tá? Classe de Armadura, 13. Por quê? Porque ele não está usando armadura, o Overwatch não usa armadura, tá? Quem quiser colocar aqui uma armadura de couro, alguma coisa assim, mas lembrando que tem que ser uma armadura que se valha da destreza alta, tá? Mas eu preferi não colocar armadura. Iniciativa 3, deslocamento de 9 metros, pontos de vida. Como ele não tem nada de Constituição, é só o valor do dado. Um D10 cheio no primeiro nível, mais 6, mais 6, segundo e terceiro, 22. O dado de vida é um D10. Agora as armas, olha só. A espada longa, pra acertar, D20 mais 2, mais 3, que é o Modificador de Destreza. O dano, D8 mais o Modificador de Destreza. Lembrando daquilo que eu falei. Troca o versátil por acuidade e diminui o dano máximo, tá? Como ela não é versátil, não vai aumentar o dano usando com duas mãos. Aumenta o dano menor que é o D8. Então, é essa troca que foi feita. Mesma coisa se aplica a lâmina solar, tá? Troca o D10 de duas mãos por um D8 e permite usar agilidade. Então, eu troco o versátil por acuidade. A lâmina solar, ela dá dois pontos pra acerto a mais, por ela ser mágica, né? 3 dá destreza e 2 dá proficiência. E o dano vai ser D8 mais 3, dá destreza e mais 2, por ela ser mágica. Se for em morto-vivo, a gente pode até colocar aqui, ó, em undead, ela dá um D8 a mais. Mais um D8, tá? Feita! Agora aqui. O Cavaleiro Mítico, ele tem vínculo com a arma, tá? Faz um ritual de vínculo com a tua arma e ela vai vir a ti quando tu chama ela. Isso é bem legal, nós vimos, inclusive, acontecer nos filmes, eles puxarem o sábio de luz e vir a terra. Acho que combina bastante. Surto de ação. Isso aqui já é do guerreiro, né? Tem uma ação extra, uma vez a cada descanso curto. E recuperar fôlego, tu consegue te curar também uma vez a cada descanso. Um D10, tá? Isso aqui foi tudo que pegamos do guerreiro. Agora, vamos ver a questão do Cavaleiro Mítico, que nós temos magias, né? Vamos lá. Cavaleiro Mítico usa magias do mago. O atributo da inteligência, a CD para evitar em 8, mais 2, por ser proficiente, mais 2 da inteligência, 12. E o modificador do dano, 2 mais 2, igual a 4. Os dois truques que nós podemos pegar do mago. Pegamos o golpe certeiro. Tu tem vantagem para atacar uma vez que tu marque um adversário que tu possa ter contato visual. Tu na próxima rodada, tu tem vantagem, tá? Vantagem em qualquer coisa, mas para atacar também. E mensagem é uma conversa telepática. Alguém que tu consiga ver, tu consegue mandar um sussurro no ouvido dessa pessoa. Eu acho isso aqui. Bem legal para Jedi, tá? Eles têm aquelas conversas meio telepáticas. Sei lá, perceber a força, esse tipo de coisa. Os espíritos do Yoda e do Obi-Wan mesmo ajudavam o Nuke. Então, acho que fica interessante assim. Mas é opcional, né? Tu escolhe o truque que tu quiser. No meu ponto de vista, esse é um truque legal. Agora, as magias. Olha lá. Nós temos dois espaços de magias de primeiro nível e conhecemos três magias. Lembrando que duas delas têm que ser ou de abjuração ou de evocação. Primeiro que eu peguei armadura arcana. Para quê? Para dar mais defesa, né? Treze e mais um modificador de destreze. Então, nossa CA vai passar para dezesseis, tá? É a de abjuração. Então, estamos dentro da regra. Depois, nós pegamos onda trovejante e evocação, também dentro da regra. Dois D8 de dano e empurra o adversário três metros. Esse é o nosso force push, tá? Nós estamos simulando o force push usando essa onda trovejante. Se o adversário falhar no teste, ele vai tomar metade do dano e não é empurrado. E, por fim, enfeitiçar pessoa é um encantamento, tá? Essa vai fugir da regra, mas uma delas pode fugir da regra. Que tu considera aquela pessoa enfeitiçada como amigo. Então, essa aí também vai ser o nosso mind trick do Jedi. É bem legal também. Outra que poderia ser colocada no lugar do enfeitiçar pessoa é o queda suave. Ela é bem legal, assim, tu já caindo do lugar alto, assim, uma coisa meio... É interessante. E lembrando que no nível 7, quando eu consegui pegar magias do segundo ciclo, pegar a magia sugestão, que aí sim é um mind trick bem completo. Então, resumindo como é que ficou. Muita destreza. Os mind tricks vieram da persuasão, tá? Que vem do carisma. O force push veio do cavaleiro místico, que nos permite usar magias, então pegamos ondas trovejante. Para não precisar usar armadura, usar apenas aquele roupão, pegamos a armadura arcana. E, por final, o nosso estável de luz é a lâmina solar. Com um detalhe que substituímos a versatilidade por acuidade, mantendo o dano máximo com um D8, mas permitindo usar a destreza para atacar e para dano. Este foi a nossa construção do nosso Obi-Wan Kenobi. O antecedente de Eremita, afinal, lá na série ele está como um Eremita e Tatooine, fechou em todas o nosso Obi-Wan Kenobi. E vocês, o que acharam? Gostaram do nosso Obi-Wan Kenobi? Coloquem as críticas e as sugestões aí nos comentários. Lembrando que a ficha está disponível para baixar no blog do Pato Amarelo. O link também está aí na descrição. Então, pessoal, quem gostou, deixe um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto